Esse daqui é o papagaio mais burro do planeta Ai Rick, que maldade O Cacapo escolheu um dos kits evoluções mais inúteis que existem Se a ideia era sobrevivência na natureza, esse cara errou E errou pra caralho Além de ser ave mais obesa que existe O único meio de defesa desse cara é se manter parado O que não é tão burro assim porque ele consegue se camuflar na vegetação por cerveja Já tipo pesar 4kg, esse cara não sabe voar, mano O Corno tem a mentalidade de um povo Ele mora lá na Nova Zelândia E adivinha o que a evolução trouxe pra ele Além de ser um papagaio obeso que não sabe voar E o único meio de defesa é brincar de mímica O cara ainda é noturno Ele é extremamente raro, inclusive, e tá em ameaças de extinção Porque, sei lá A realidade é que a mão suja do homem tem uma boa parte nisso também Mas a reprodução do bicho é lenta, mano Caralho Porque ele não pimba, o coelho pimba Ele tá em ameaças de extinção porque o bicho é realmente muito mansinho Então quando o Corno não tá fingindo que é uma estátua Ele tem uma curiosidade aguçada Então ele vai até o lugar que ele sente curiosidade Pra saber o que tá rolando Que o torna extremamente amigável com os seres humanos Que obviamente se aproveita disso, né, filha da p...